Bom dia pessoal, meu nome é Camila, eu sou advogada responsável pelo Departamento Jurídico do Grupo Pips e eu estou aqui para esclarecer algumas questões a respeito do acidente que aconteceu ontem em Porto Nacional. Então logo nós tomamos conhecimento do ocorrido, nós enviamos ainda pela manhã uma equipe que saiu aqui de Carolina, que é a Matriz, para Porto Nacional, para acompanhar as apurações que estão sendo feitas pelos órgãos responsáveis e também para dar o respaldo para todos os envolvidos nesse acidente. A gente quer ressaltar que em 50 anos de operação, a empresa Pips nunca passou por uma situação parecida. Nós já tivemos algumas situações que estão diretamente ligadas a questões climáticas e acabam, de certa forma, mudando o curso da balsa ou questões pequenas que são rapidamente resolvidas. Nesse caso, por ser uma questão mais complexa e infelizmente teve vítimas, a gente achou por bem fazer essa apuração lá de perto com pessoas que estão responsáveis daqui para que a gente consiga responsabilizar todos os envolvidos, assim como dar o respaldo necessário a todas as vítimas. Então a nossa equipe está lá desde ontem, já conversou com a família de algumas das vítimas, está dando todas as orientações para os nossos funcionários e também escutando eles para entender o que de fato aconteceu, uma vez que todos os pilotos marinheiros são treinados e habilitados. Então a gente precisa ouvir de perto a versão de cada um, a fim de que não hajam injustiças, mas também a fim de que, se houve algum tipo de negligência, a gente consiga responsabilizar essas pessoas. Nós não compactuamos com nenhum tipo de serviço que seja mal prestado, não compactuamos com nenhum tipo de serviço que não siga as regras que não são impostas como uma prestadora de serviço específico, como é a travessia de balsas. Ressalto que todas as despesas, como nós postamos ontem, todas as despesas, todas as questões que envolvem as vítimas, os veículos que foram atingidos vão ser resguardadas pela empresa. Nós, enquanto jurídicos, trabalhamos para mitigar os danos, para prevenir que essas questões se tornem mais burocráticas, então nós vamos fazer de tudo para dar o respaldo necessário para as vítimas sem que a gente entre em um embate. A nossa intenção aqui é que uma vez que tenha, infelizmente, acontecido, e a gente lamenta muito, que essas vítimas tenham conforto de alguma forma através dessa mitigação, dessas consequências. Esse é o nosso trabalho aqui. Para finalizar, eu quero ressaltar o nosso compromisso com a verdade, então nós estamos fazendo esse vídeo hoje, porque ontem ainda tinham muitas informações que estavam sendo apuradas. Carolina ficou um pouco distante de Porto Nacional e a nossa equipe tão logo chegou lá, foi atrás dessas primeiras informações. E aí hoje, tendo mais segurança, a gente está aqui expondo para vocês os fatos. E permanecemos à disposição não só dos órgãos de investigação, mas também das páginas de comunicação, a fim de que nenhuma notícia falsa se espalhe. Nós estamos comprometidos em mitigar esses danos, em dar toda a assistência para os que necessitarem a partir disso, e também comprometidos em esclarecer todos os fatos. A gente permanece à disposição através do nosso departamento jurídico e também do nosso departamento administrativo, sempre orientado pela diretoria. Muito obrigada.